Olá! Você consumidor precisa estar sempre atento. Olhe sempre o prazo de validade dos produtos, principalmente os de promoções. Se estiver vencido, é seu direito trocar por outro ou ter o seu dinheiro de volta. Confira sempre o preço do produto na gôndola e na hora que for passar no caixa. Se houver diferença, sempre vai valer o menor preço. Fique de olho no peso do produto na hora da pesagem. E claro, verifique sempre as características dos produtos, especialmente a coloração e cheiro. E lembre-se, peça sempre e guarde a sua nota fiscal. Ela é a sua garantia. Consumidor inteligente é consumidor consciente. Prefeitura de Humuarama. Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor Procon. Legenda por Sônia Ruberti